Salve salve rapaziada, vamo lá moleque pra mais uma play de lei, tamo junto Caí na nossa casa Jogre o Paul Vamo ver o que que rola moleque, ótimo, vamo ver o que que rola Gameplay tradicional aí Roupinha Tática Que hoje vai ser porrada Tava esperando a boa vontade do nosso queridíssimo vizinho De abaixar a caralha do som Porra O dia todo, faz três dias que o cara tá com som alto e não tem como gravar Porque é muito alto Mesmo com esse microfone aqui direcional O som fica muito alto dentro do meu quarto E vai sair na gravação de fundo Não tem como, muito alto Quando tá mais baixo fica de boa Agora nessa altura que tava hoje, meu irmão vai pro inferno Porra, se pega é God, hein Bora rapaziada, vamo pegar mais uma arma aqui Uma arma normal Tem que sair de cima dos containers pra não ficar levando bala de graça Essa parada de balinha grátis não é comigo não Opa, tem alguém andando aqui na minha direita, tá maluco Ô bonito Porra, aí não Mais um aqui Já vai Agora eu não sei se esse cara foi aquele que caiu lá atrás Ou se tem mais um O avião passou meio longe Mas ele meio longe não Perto que passou ali na direção de Pochic Snaya Esses lugares assim A galera gosta de cair pra lá Eu não caio Snaya porque Snaya é uma cidade muito fechada, cara É muito fácil tu tomar ali despercebido E Pochic também Agora aqui campo aberto, irmão Tu tomou, tu tem chance de revidar E o cara Se marcar bobeira, caiu, maluco Se tu marcar bobeira também, tu cai fácil Cai fácil e derruba fácil Mas tem que ter as skills Tem que ter as skills necessárias Pra fazer o bom trabalho E galera, se tu já é novo no canal Já vai se inscrevendo Já vai compartilhando Que se der tudo certo aí Esse vídeo tá no ar E Todo dia aqui a gente tem uma gameplay Top do fino Do bonito Pra você assistir aí tranquilo Comendo seu lanchinho da tarde Seu café da manhã Seu almoço Todo dia tem gameplay Em breve vou tá voltando aí Com dois vídeos por dia também É que essa semana foi uma pica, rapaz Foi uma pica Pra mim E eu não consegui Tá dando segmento No ritmo de vídeo Que eu tava fazendo Há um tempo atrás Mas graças a Deus Tudo vai voltar ao normal Já voltou E a gente vai voltar no ritmo de antes E aí vai ficar legal Vamos trazer outros jogos aí Vamos continuar naquela pegada Aparentemente já limpamos o jogo Não tô ouvindo ninguém Andar ao redor Beleza, rapaziada Não tô encontrando mais ninguém Se bem que eu já tô com um loot aí Que dá pra sair fora, maluco Eu não vou ficar marcando muito tempo Assim no mesmo lugar, não O jogo deu uma quedinha de frame ali Pra você ir colher Uou Ah, moleque Só os deuses fazem essa É, maluco Só os deuses fazem essa Caraca Tu já pula de lá pra cá Já caiu fatiando Se tivesse um maluco aqui dentro Tava morto também Que ele não ia esperar por essa Não ia esperar o brotar ali do nada Deixar a granada na mão Ó, mais uma do God Ó, ai, errei Foi só falar, mané Eu vou esperar Esperar? Eu nem sei o que eu tô falando Deixar aqui a granada na mão Tirar a panela Porque na hora Pensei que era um maluco Agora foi God God Estamos bem na partida, hein, galera Porra Bora vazar Vamos pegar aquela moto ali Que a gente vai até o infinito Com aquela moto, meu parceiro Porra Hoje vai ser a play da moto Que se foda Não gostou Me pega na porrada Vambora Caraca, só não falta cair um Coisa agora Eu não quero gravar tudo de novo Hoje eu só joguei só Só sem gravar, mané Porque o cara não deixou, não, mané Vou gravar, não O bonitão aqui do som Geralmente o som fica num volume É... Aqui Fica alto, mas fica num volume alto Assim Só pra quem tá perto Só pra quem tá curtindo o ambiente Ô, maluco Eita porra Caraca Quem pega eu nas montanhas Caraca Famoso motoqueiro da meia-noite Vambora, galera Graças a Deus Estou conseguindo gravar, mano Meu Deus Que emoção Uh Vou embora Vou embora Vou embora Ninguém me para mais Já vai se inscrevendo Deixando aquele like, moleque Vamos lá Arruma os 200k Falta muito Mais um dia A gente chega, mano Nem que seja ano que vem Daqui a... Olha isso Que isso Vambora, galera Vale sua inscrição aí Eita porra Agora fudei Eita, moleque Valeu teu like Se não cair Valeu teu like Valeu Eita, mané Balinha Vou buscar Vou buscar na moto Uh Parei Já peguei Caraca Spray lá da casa da mãe Uh Tá gostando Nossa, mano O recoil aqui No chinês É muito melhor Caralho Caralho Meu consagrado Tu não vai morrer não Porra Porra Aquele Ah, é bote Porra Perdendo meu tempo Vambora, galera Aqui você tá com o motoqueiro Da meia-noite E agora E agora Vou embrasar Pra cima de geral Meu irmão Vou me embrasar Gostou, né Aquela trocada de Oh Opa Opa Tô atirando no motoqueiro da meia-noite Rapá Rapá Olha o erro que você tá cometendo Vou cobrar, hein Vou cobrar, hein Quando ele ver eu fazendo umas manobras loucas Ele vai peidar É agora, galera É agora O motoqueiro da meia-noite parou Vou mandar na lata, hein Epa Outro? Se tem a cara Vai virar estatística Deixa eu engatilhar a arma aqui Que senão Fodeu Opa Vai segurando Gostosão Vai segurando Vamos ver se tem uma mira pra mim aí Eu não quero teu carro, não Esse carro cheira a fracasso Opa Opa Rapaz Eu quito bug Pô, o cara tava me mandando bala sem mira, mané Quis nem saber, hein Mandou no escope Tentou me dar de Tentou me acertar de maracujá Mas não foi hoje, não Vamos ver se isso aqui tem alguma coisa Nada Ah, mas tem energético Tava de carro também Eita Vem Vem, garoto Nossa Nosso trabalho é matar, rapaziada Nosso trabalho é matar Pegar a nossa moto aí Famosa patrulha aí de moto Motoqueiro da meia noite E vai segurando Vai segurando Não gostou Me pega na porrada Me pega dentro do jogo E me mata E vambora Caraca Que moto bolada que eu tô aqui, hein Pô, me dá uma mirinha aí, por favor Obrigado Um paykiller já serve Vambora, rapaziada Vambora, vambora Eita Tô no meio das montanhas Aqui ninguém me pega No meio das montanhas Ferrou, meu irmão Meu habitat natural É, galera Tá escasso de Caraca Tomei um susto com a moto Tá escasso de De scope Não posso chegar na final sem scope não, mané Sem uma 4x Ah, mas eu tô bem de energético Tô ficando bem de energético Birico Birico sempre cai bem Deixou o full na final Pô, mané Tô bem de Cura não falta, mané Graças ao bom pai Vambora, galera Vamos continuar nosso rolê de moto aí Eita, moleque Vai derrapando Vai segurando Vai segurando Vai segurando Ha Quando vem Quando vem o motoqueiro passar no mapa A galera agora já vai tremer, mané Depois que esse vídeo for pro ar Vai falar Ferrou Será que é o motoqueiro da meia-noite? Uh Quem segura, moleque Ninguém segura Eu tô ouvindo tiros, hein Acho que foi aqui pela cidade Alô, alô Alô, alô Tá tranquilo aí Oh Aqui em mim Caceta Oh, vai me acertar a balinha de maracujá não, hein E nem de caramelo Caraca, quem vai me dar uma scope? Quem vai me dar uma scope? You You Cadê? Cadê o resto? Eu vou pegar minha moto Vou pegar minha consagrada Cadê minha consagrada? Aqui Ih, tô viajando Caraca, quando vier Primeira pessoa nos carros Já tem no chinês, eu acho Ou vai ter Quando vier a primeira pessoa nos carros Vai ficar pica Porque aí Aqui no modo FPP A gente usa muito essa estratégia, mano De ficar dentro do carro pra Olhar o redor Ai A8X Obrigado Era tudo Que eu queria Deixa eu só ver aqui Porque eu sou celutinho Galera, não me acerta de caramelo não É que eu tô de capa 1 Capa 2 Vou ficar aqui parado, ó Estiloso Tô estiloso, mané Acho que eu vou nesse drop Ainda bem que a gente tem gasolina Pra rodar o mapa inteiro Ai, tocando terror, meu cumpadi A bala vai cantar Uh Fiz o zerinho Vocês acharam que eu ia deixar a mira no chão, né Tá muito enganado, meu chegado Tá muito enganado Cadê o caralho A caceta do drop Foda que a safe tá muito grande, mané Tá não Aí é difícil de achar Tá muito grande? Tá não Tá de boa Bora rodar Eu já tô com a 8x Pô, Sunrock não tem 8x, mané A galera fica metendo um papo torto Falando que tem Não tem, meu consagrado Não tem Não adianta Olha lá A safe tá muito grande pra correr atrás de drop Vai gastar minha gasolina toda Eu não vou poder Meter de louco aqui Não vou poder correr na minha pista No meu gramato Sentir esse Vento no rosto Tudo de boa, hein Mais um ano se passou Já imaginou tomar um tiro aqui agora? Fica muito puto, mano Bora, galera Vamos rodar aqui Vamos na loucura Nossa, meu irmão O maluco pilota E não pilota pouco não, hein Cara, tem um talento na pilotagem Olha isso, meu irmão Não quer saber de nada Vai segurando Não é pra qualquer um, não Porra, pilotar a moto não é pra qualquer um, não Meu consagrado Uh Vai segurando Vai segurando, moleque Olha isso Ai Porra, pensei que eu ia parar em pé Ainda bem que não tem ninguém aqui, maluco É o novo meta do jogo, mano É moto Opa Opa Olha o drop aqui Mas o que que é isso, galera Esse aqui veio pra gente Terminar aqui Eu vou fazer um Um miojim Comer uma besteirinha, né Que ninguém é de ferro Porra, mané Não sei se eu pego a algo Vou não Vou ficar com a Vou ficar com a minha chegada Uh, vou boar, moleque Se liga no motoqueiro da meia-noite É É Vai pegando Olha lá Paradão Do lado do drop E aí, meu parceiro Como é que vocês estão Tudo bem? Aqui Parei Fiquei de boa Já vai pra thumb Aí Pô Famoso Viu alguém na partida Andando doido de moto Já toma cuidado Toma cuidado Que tá perigando Pô, matei a galera Só no começo, mano Faz até pouco Eu não vejo ninguém Olha lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Uh Ah, vambora Aí, garoto Caraca, mané Tô pilotando Caraca, eu tô com essa moto aí Já tem três meses Eita, pané Passei muito Perdi a noção, mané Quando eu começo a pilotar Eu vou perdendo a noção Vou embora Caraca Eu vou acelerando Acelerando Daqui a pouco Quando eu vou ver Eu tô longe Pô, tu não achou que tu ia levar Esse drop Pô, tu não achou que tu ia levar esse drop não, né E tu? Ah, bot Se não for bot É mongoloide Se não for bot Se não for bot Se não for bot É mongoloide Aí, tá aí Mais uma frase do canal Pô, vai falar que tu pegou meu K3 não, né Vai falar que tu pegou meu K3 não, né Pegou, velho Será que veio aqui no drop? Acho que não Tá bom Tá de 8x Vou deixar aí Se alguém quiser pegar A gente se vê na final Vai ser duelo de 8x Se alguém passar lá Pra tentar pegar o drop Vai pegar esse 8x Aí, tá bom Vai segurando aí, ó Meio que no de bala No teu dente Arrombado Caraca, mané Eu não sei se esse K3 vai tancar um tiro de carro não, hein Já tá meio magoado Acho que tanca sim Se eu tiver full life, tanca Vamos ver Vou deixar full, cara Pior coisa desse... Opa, opa Ai O cara tá dando a balinha, hein Tá dando a balinha Opa Múltiplos disparos Bora, marginalidade Vou mudar a cara Pô, tá todo mundo aqui perto Ai, morreu um aqui Cadê quem matou? Aqui Next 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 Ai Opa Opa Tá longe Vou ter que pegar minha moto de novo, galera Só com ela eu posso vencer Eita, mano É MK14 Tem que tomar tiro Tem que tomar cuidado com essa arma aí Que um tiro na cabeça Provavelmente vai quebrar meu capacete Talvez não dê muito dano Mas Vai me ferrar Eu tô torcendo pra esse capacete Tancar um tiro de carro Não tô afim de morrer Que é de caramelo não, mano Faz um tempo aí Que eu tomei ele Mas de caramelo Que eu fiquei até Porra Tá de sacanagem O maluco tava Meadaço Vambora, galera Ô Por pouco, hein Só não vou parar aqui Campo aberto Que tá cheio de vagabundo ao redor Cheio Cês tão vendo? Eu vi os cinco já Não, brincadeira Eu vi dois Caralho Motoqueiro da meia-noite Estacionou Caraca Eu deixei aquele maluco lá, mano Segura, gostoso É, tamo bem Tamo bem na partida A partida tá indo bem Será que a gente Busca as vinte As vinte kills Não sei Vinte kills a fogo, mano Tem que dar um pouco de sorte Ou pegar muito bot na partida Ou pegar muito player Aí que tá Contradições Caraca Caraca O motoqueiro Jamais desiste De sua moto Mesmo ela Tando no fio Na navalha De gasolina Parece que agora Eu vou ter que te abandonar Olha a patrulha Patrulha de moto Mané Quem faz uma patrulha dessa? Se eu pego um vagabundo Adoro de moto Mané Desse jeito Assim, ó Mas vai tomar É muito caroço Deixar fechar Pra ver se não vai vir ninguém Aqui das minhas costas Que eu não tô afim Segura, gostoso Que bala, hein Mais uma pra cair Tchau Nossa Tancou os dois Ah, lagou Caralho Não consegui matar, galera Foi mal Como que eu nunca matei Esse cara, meu irmão? Que competência é essa, velho? Por isso que eu falo, irmão Cara Tem que mirar na cabeça, cara Melhor tu mirar na cabeça Do que tu acertar Esses dois tiros aí, ó Deixa o cara mear da toa Ele vai rir lá Aí não Aí não Aí não Deu a cara de volta Quis morrer Pensei que ele ia ficar lá Atrás da árvore O jogo inteiro Caraca, o motoqueiro da meia-noite Não para, minha galera O motoqueiro da meia-noite Não para Já deixa o like Se inscreve E pode passar aqui Todo dia Que tem vídeo novo no canal No canal As melhores plays De pub mobile Que você vai ver na internet Beleza? E muita humildade Sempre em primeiro lugar, galera Humildade sempre em primeiro lugar Opa O cara da MK14 Ele já está firme, hein Nada 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 Não estou vendo ninguém Se alguém ver Avisa Não estou vendo ninguém Vou pegar a moto Que se foda Vamos embora Bora Não acaba não Minha gasolina Não acaba não Não acaba não Meu filho Vamos embora Me abandona agora não Estamos no final É, galera Acabou Foi bom esse momento Junto Oh Jogar aquele birico Que eu não peguei à toa, né Pô Finaleira de partida Sempre bom, velho Tu deixar Aí Rodar dois energéticos Ou dois pin killer Ou um energético Um pin killer Ou dois pin killer Três, quatro Quantos tu puder Pera aqui Que esse aqui já vai Ai não Tem alguém aqui Ali Tranquilo Ah, galera Infelizmente não vai dar Para pegar as vinte Oi Pegou Já era Se não pegou na perna Está na merda Falta que o dano da karma Não está um Só se pegar na cabeça Se pegou na cabeça Você é um arregaço Agora Tchau Beijo, galera Um beijinho É isso aí, rapaziada Mais uma playzinha Gostosa Para o canal Então não esquece De se inscrever Deixa aquele like Que eu vou trazer A partida perdendo também Que eu tenho umas partidas Maneiras Que porra Deu ruim Que aí eu vou tentar Fazer um compilado Vocês gostaram das últimas Vou tentar Trazer elas mais cortadas E vou trazer elas também Para o canal Para não jogar Não quero ficar jogando Play maneira fora Play divertida Então é isso aí, galera Se gostou Se inscreve Pode passar todo dia No canal Vídeo às onze horas Da manhã Ou em outros horários Geralmente é Noventa por cento das vezes É às onze É isso aí, galera Forte abraço a todos vocês E tamo junto Tô